Vinícius Fernandes Noventista Se não tiver jeito vou ter que gravar Que é a seguinte ideia Mostrar todos Os Rangers Frithead Que viram a cabeça Boneco vira a cabeça De todas as temporadas que existem Que existem Que viram a cabeça Existem mais temporadas Mas não tem bonecos de outras temporadas Além dessas aí Que viram a cabeça Então tem o Temos aqui o Da temporada que a gente mais conhece Que é a My Moth Primeira temporada E eu representei aí com o branco Aproveitei e botei o metálico ali Já que a gente tem um de cada cor Existe o branco metálico Que é o do filme E é o único que eu botei dois da primeira temporada Só foi mais pra mostrar essa curiosidade Que existem duas versões do branco Tem o metálico dos outros também Da rosa Mas aí eu botei ali pra representar um metálico Mas a gente tem na verdade aqui Tem temporadas diferentes De Rangers que viram Que mudam de cabeça Temos um, dois, três, quatro, seis, sete, oito tipos diferentes E vamos ver aqui o funcionamento De cada um deles Como é né Pra virar a cabeça desses aqui da primeira temporada Como é que a gente fazia né Pra não reparem minha mão cheia de tinta Já reparando né Eu to sempre mexendo com tinta Mas vamos lá A gente pegava aqui né Pega ainda né Ainda dá pra pegar Aqui o... Essa parte central do cinto A gente aperta aqui pra baixo ó E virou a cabeça Agora se apertar de novo Não volta Aí você tem que ir na mão e voltar Né Vou deixar ele aqui virado Morfado Depois aqui a segunda temporada Zelda Que Apesar dos Marimorphins serem os mais nostálgicos Eu assumo que esses são os mais bonitos Os mais bonitos e mais bonitos Né Eles tem esse detalhe assim Dourado aqui Todos eles né E Olhem só Como funciona né Esse aqui não temos de botão aqui na frente Pra apertar Se apertar aqui não vai Não vai virar É atrás pessoal Ó Apertar aqui atrás ó Virou E agora é só apertar de novo Será que vai virar de novo? Vai Eternamente Então Opa Dei uma Garrada aqui mas Mas Esse aqui o funcionamento É Uma tecnologia bem superior né Eu acho o melhor Em todos os quesitos Esse Zell Esse Zell Aqui temos Terceira temporada Três primeiras temporadas Saíram os Rangers que viram a cabeça Essa aqui é uma customizada Por ter cabeça de Kimberley Ela na verdade é a Cat Que eu tenho aqui uma Cat Que é Zell né Mas lá como já tem o Zell lá Deixei ela de fora Mas só pra mostrar pra vocês Originalmente a cabeça era essa Essa é uma customizada que eu fiz né Eu botei a cabeça de Cat E como é o funcionamento Pra virar cabeça Essa aqui também além de ser uma customizada Ela a perna O esquema aqui de De fazer virar a cabeça né É apertando a perninha aqui Perna esquerda Só que tá Tá enterrado pessoal Então Eu vou pegar mais uma aqui Que tá de fora Pessoal Eu vou virar manualmente aqui Só pra vocês verem como ela fica transformada né Pronto Eu vou deixar aqui Agora vamos mostrar funcionando Só que eu vou mostrar com uma Amarela que eu tenho aqui Olha só É apertando aqui ó Ah e quando eu apertando mexe o braço ó Eu vou apertar Viro Vou apertar de novo Será que vira? Muda de novo de cabeça? Muda também E além disso mexe Dá um ataque com o braço Ao mesmo tempo Bem legal Então pessoal Tem um boneco aqui Que é Da temporada Galáxia Perdida E ele é gigante né É bem fora aqui do padrão de todos Que eu tô mostrando Tem alguns ali que são um pouco maiores Mas a maioria É mais ou menos ali uns 14 cm né Esse aqui só existiu O flip red gigante Na galáxia perdida E Aqui ó Vou virar aqui manualmente Ó Pra você ver como fica Agora qual Qual é o esquema pra virar né Então aqui a gente não tem nenhum botão pra apertar Nem na frente nem atrás Mas a gente tem um botão aqui de liga e desliga Ele é eletrônico aqui Se coloca pilhas Por dentro dos pés Só que aqui Ele tá sem a tampa Eu não vou conseguir fazer funcionar Eu creio que ele funciona eletronicamente Você bota aqui pra ligar E provavelmente assim ele vai e ele vira eletronicamente a cabeça O boneco de 1999 O boneco de 1999 Inclusive Era que eu tava falando dos anos desde o início né Os primeiros São bonecos de 93 lançados em 94 Aí depois veio o Zell A gente tem um ano aqui também 96 Então vamos pela data de lançamento ali né 94 96 Aí tem aqui o Turbo 97 Logo um ano após né Aí depois pulou dois anos aqui Fui pra 99 Tudo isso aqui é anos de 90 Aqui eu acho que já acabou anos de 90 pessoal É uma outra temporada Esses aqui são os mais raros pessoal Dos flip heads São os mais raros Apesar disso Eu tenho três deles aqui Mas eu tô mostrando um de cada só né Tentando mostrar um de cada Essa temporada aqui é a força do tempo pessoal E é o mesmo esquema aqui ó A gente vê que tem um plástico branco aqui ó É o mesmo esquema do Turbo Dos pequenos aqui ó Dali pra cá eles mantiveram a tecnologia O esquema aqui né Só que não tá funcionando ó E eu tenho mais dois aqui Que são personagens diferentes Deixa eu ver se estão perto aqui e acessíveis pessoal Aqui achei um Achei dois Aqui ó Tô falando que tem mais ó Eles são muito raros E eu acho que são os mais feios Mas são os mais raros Só que nenhum deles tá funcionando Eu aperto aqui ó Nenhum funciona Então esses eu acho que são os que mais estragam Ou eu tô fazendo alguma coisa errada pessoal Pode ser que a tecnologia não seja igual dos Turbo Mas eu acho que é assim ó Não tem porque né Ter isso aqui e não ser isso Quando eu aperto aqui ele até tá tentando ali virar ó Aqui não vai Mas vamos lá Como é que seria a cabeça dele aqui Vamos virar Ele morfado Ó Então tá aí Mais uma temporada ao ano né Vamos ver que 2001 acertei Agora já não tem mais anos de 90 não Já 2001 de 99 Pulou mais dois anos Daqui pra lá pularam dois anos né Daqui pra cá dois anos Então aqui em 94 Pulou aqui três anos Daqui pra cá um ano só Aqui pulou dois Aqui pulou dois Mas acho que é isso Não sei se eu já me perdi Mas acho que é isso Aí tava 2001 né Força do Tempo ó Aí a gente vai pra Força Animal pessoal Força Animal 2001 também Mesmo ano Força Animal e Força do Tempo mesmo ano A gente não tem uma frequência Estável né Dos lançamentos Tem intervalos Tem intervalos bem maiores Intervalos Seguem uma estabilidade no momento Depois vai lançando mesmo ano É uma doideira Mas aqui esse Esse aqui Ele tem um esquema Que eu achei O mais interessante Porque olha só Quanta coisa ele faz ao mesmo tempo Quando a gente aperta aqui pra virar Também é o esquema da perninha Só que agora É a perna direita Esse aqui a gente aperta E olha só Quando eu aperto aqui Ele tá virando Ó Vou apertando e vai virando E se eu apertar forte até o fim Olha o que que acontece Mas vamos lá Calma aí Esse aqui Ele não muda de cabeça Ele tá um humano Pra virar Ranger né Tem que virar a cabeça dele pra Ranger E a como? Apertando um botãozinho aqui atrás E aí quando você aperta pra rodar Aí ele vira humano Então ele é o contrário Ele vira humano Vou apertar de novo Apertou aqui Virou Ranger né Morfou Apertou aqui Virou humano E Caiu aqui a Pontinha do calçado dele aqui Que é de encaixar Aí encaixou Então é isso Bem interessante né Eu vou voltar aqui Vamos É Morfar Apertando aqui É hora de morfar Então É isso 2 de 2001 seguidos aí E Engraçado que ele é força animal né Mas aqui A próxima temporada Que eu tô pegando aqui Que se chama força mística É que A gente vê um animal aqui Ah mas O que esse aqui tem a ver pessoal Com o flip head Com a cabeça Esse aqui não é bem Vira cabeça Mas eu incluí Porque ele também se transforma Também muda de face né De cara né De cabeça Então olha aqui Tá como um dragão né A gente tem aqui ó A gente tem essa A gente tem essa Essas patinhas aqui Com um rabo Uma cabeça de dragão meio agro Esse aqui Esse aqui ele lembra um pouco Que ele lembra um pouco de bonecos Digivolve Digimon de 1990 né Aquele O ranger se transforma num monstro O monstro se transforma num ranger E assim Eu tô sempre mostrando aqui É Os rangers em um formato Que se transforma Em ranger Então É um monstro Ele vai virar um ranger Ele não é um humano Que vai virar um ranger É um monstro Que vai virar um ranger Então aqui o rabo Na verdade são pernas A gente já tá vendo aqui São pernas A gente separa aqui A gente abaixa isso aqui ó Aqui a gente já tem os braços E aqui a cabeça dele O que que eu inclui nesse vídeo Porque também é Lembra É parecido Ele abre aqui ó E sai a cabeça de ranger de dentro Ó Que interessante E de todas as coleções Eu 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 não posso dizer Que essa é mais bonita Porque eu já falei Que é a Zéu né Mas Depois da Zéu Talvez seja Que eu acho mais bonita É muito bonito isso aqui ó Vou dar um foco aqui ó Isso aqui é muito bonito Aí Por que que eu falei Que eu deixo pra gravar em cima da hora Porque isso aqui Acabou de ser vendido No dia seguinte Dessa gravação Tem que enviar Então só tinha esse aí Só tinha do amarelo Não tem outro aqui Nesse momento da gravação Então foi a última oportunidade Falei Pô galera vai seguir Hoje Esse mundo é que eu não vou conseguir fazer Ou não sei quando que eu consigo Então aqui já Transformei Eu joguei a cabeça Um dragão aqui pra trás Ele tá transformado Ele virou ranger Aí o ano 2005 Aqui a gente deu um grande salto De 2001 A 2005 E agora pessoal Só tem mais uma temporada Tem uma aí de Flip Head Tá até vivo ali ó Temporada Samurai Olha aí Olhem só A perna dele não tem movimento Não tem articulação Perna parada Na verdade vira aqui né Vira aqui Mas aqui em cima não mexe Parado É igual que o gigante lá Que também é parado Pelo menos esse vira aqui O gigante vira aqui E Pessoal Como é a transformação dele Aqui ele tem um botão aí atrás também Igual o Zéu Vamos apertar Ah virou Será que se eu apertar de novo ele vira de novo? Vira É igual o Zéu Funciona muito bem Isso aqui é viciante pessoal E o ano? Estamos em 2005 Pulou aqui 2010 E eles voltaram na tecnologia lá De 96 pessoal Voltaram bem né Então é isso Todos eles Morfados E pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Comentem aí Pra eu saber o quanto vocês gostaram O quanto vocês acharam curioso O quanto vocês aprenderam coisas que vocês não sabiam né Muita gente acha que só Só aquela primeira temporada tem boneco que vira cabeça Devem ter ficado surpresas aí Muitas pessoas né Com esse vídeo Deem um like aí Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Pra fãs de Power Rangers E de bonecos antigos Ou não antigos Pessoas que possam se interessar né Compartilhem nos grupos né Esse é um vídeo inédito aí Eu acho que não tem um vídeo Sobre isso Pelo menos no Brasil Eu não imitei a ideia de lugar algum né Veio da minha cabeça E olhem a lojinha do Noventista aí na descrição Vocês vão encontrar vários bonecos desses O amarelo ali já foi vendido Mas pretendo trazer de novo Porque eu gostei muito dele Também posso importar coisas sob encomenda né Mas é isso Põe em conta Se vocês querem alguma coisa pronta Entrega né Como por exemplo esse metálico E alguns outros que estão aparecendo aqui Que estão disponíveis na lojinha É só entrar lá Se quiser 10% de desconto Fala comigo no Instagram Tá tudo na descrição Você compra fora do Mercado Livre E tem desconto Então é isso pessoal Gostei muito de fazer esse vídeo Até eu aqui tô achando muito interessante E vocês estão curiosos Tá de vez em quando Basando ele Aparecendo outro boneco Ele é orange vermelho Ele tá ali só pra Interar aqui a mesa né É o vermelho que eu gosto muito dele né Tanto que o Danilo me fez Essa homenagem aqui Que ele sabe que eu gosto do Jason Eu queria me chamar Jason quando eu era criança É isso pessoal Obrigado aí quem assistiu E até o próximo vídeo Um abraço Falou